Salve galera! Tô com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou explicar para vocês aqui como que faz para você conectar a sua conta na Amazon Prime, beleza? Saiu aí a última recompensa, beleza? Já tinha até um vídeo aí, mano, de seis meses atrás mostrando todos os prêmios aqui e como que era esta moto. E agora a gente vai ver como que ela realmente aqui. O grande freg mandou um print lá, mostrou que tem uns neon e tudo mais, beleza galera? Informando aqui, tem as informações aqui de como que faz para você poder estar conectando. É bem simples, tá? Você vai ter que ser a mesma conta do seu jogo, tá? Você tem lá na Amazon Prime, tá? Você vai conectar a conta aqui no jogo, ok? Colocando aqui e você vai só conectar, vale lembrar que você precisa ser assinante, tá galera? Não é só ter a conta, tá? Você precisa ser assinante mensal da Amazon Prime. Se não me engano, eu acho que o preço é R$10,00 por mês. Não sei se vale muito a pena você estar, se você não assiste filme, não assiste nem nada, assinar a Amazon Prime só para ganhar esses prêmios, mas é interessante para quem já tem, né? Já possui esse benefício aí. Essa é a minha conta que eu vou utilizar aqui, ela é emprestada, tá galera? De um amigo meu, desde, nossa, bastante tempo que eu já utilizo aí o grande salto do Kelvin, tá? O Kelvin Neto, ele que me emprestou essa conta aqui para eu poder estar utilizando, ganhando todas as premiações, né? E mostrando para vocês também como é que funciona. Aqui eu já peguei toda, agora a gente vai colocar aqui em login, vai abrir uma nova página, tá? Para você fazer o login. Eu vou abrir aqui para vocês verem, ó. Tá? Então aqui vai... Eu estou pelo computador, pelo celular é a mesma coisa. Aí o que você vai fazer aqui, galera? Agora você vai digitar o seu e-mail lá da Amazon Prime e também vai digitar a sua senha, beleza? Eu vou colocar aqui e já volto com vocês. E prontinho, galera. Quando você colocar os... Opa, pera aí. Deixa eu aumentar aqui a tela, beleza? Quando você fizer o login lá, se estiver tudo ok, você vai ser já direcionado para o jogo novamente, tá? É bem simples, galera. Você vai ter a sua conta. Se você não tem, você vai criar a sua conta lá na Amazon Prime. Vai assinar ela, tá? Não estou dizendo para você assinar, só estou explicando como que funciona, beleza? Procedimento para você estar ganhando esses prêmios. E agora que chegou no final, galera, provavelmente aí agora ou no mês de dezembro ou no ano que vem virar novas recompensas que eles estão sempre... Ele tem essa parceria com a Amazon Prime e sempre estou trazendo essas premiações aqui, tá? Agora a gente vai colocar em receber e o novo estilo de motocicleta foi enviado. A gente vai lá na base agora para a gente poder ver quanto você vai precisar de tinta, e tudo mais, beleza? Vou fazer um vídeo aí também, galera, mostrando para vocês, abrindo todas essas caixas aqui, tá? De presentes. Tem um pacote raro aqui até da Twitch Drop, beleza? Que não está funcionando mais desta maneira. Agora vamos entrar aqui para a gente ver a quantidade de tinta que precisa ou se ela vai ser gratuita aí sem precisar pintar. Certo? Também fiz um vídeo aqui, galera, pegando essa mochila aí, certo? Vamos aqui... Oh, caraca, está tudo cheio aqui, mano. Vamos descer aqui para ver atacante... Ela vai estar aqui embaixo, né? Deixa eu ver... Ó, modelo cáustico. Então, galera, não precisa... Eu já estava até imaginando isso, não precisa, beleza? Você está gastando tinta para você poder estar construindo essa moto aqui, ó. Agradecemos sua compra. Como presente, pinte grátis sua motocicleta, tá? Então a gente vai pintar aqui gratuito sem custar... Ó, mano. Caraca, velho. Até deu um... Deixa eu ver se eu tenho água aqui no inventário. Não, deixa eu pegar uma água ali. Não sei se ela está muito suja. Deixa eu colocar aqui para a gente poder estar vendo ela. Cadê? É melhorzinho, né? Vamos lavar. Ó o caixone triste ali. Beleza? Então é uma coisa boa aí que a gente não vai precisar pintar essa moto, tá? Peraí, foi? Foi. Ela já estava, já. Ó o modelo dela como é que é. Beleza? Tem uns amortecedores ali, ó. Deixa eu ver aqui. Gostei, galera. Ela é um tipo de neon. O barulho da moto não é muito... Não é muito original, né? Os barulhos da moto sempre são assim desse jeito. Mas eu gostei do estilo dela. Tem uns neon, né, mano? Amarelo ali, ó. Bem legal mesmo, tá? Modelo grandão. E vou estar utilizando ela constantemente nas lives aí, tá? Vamos colocar ela aqui na parte de dentro. Então, vou tirar um printzão bacana aqui para vocês. Para colocar de capa de vídeo, né? Ó. Caraca, mano. Que motona essa aqui, hein? O barulho até que combinou com ela sim, tá, galera? Poderia ser um barulho mais... Mas tá bom o ronco do motor aqui. Eu gostei, beleza? Então, comentem aí o que vocês acharam. Se caso ficou alguma dúvida de como cadastrar na Amazon e tudo mais, deixem nos comentários, beleza? Que eu respondo aí. Para lembrar que tem os grupos aí, para você poder estar entrando, interagindo também. Beleza? Um grande abraço. Que Hans tá bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL